Aí, esse medley aqui eu dedico pra todas elas, tá ligado? Que são brabas de verdade, que não baixam a guarda As mulheres independentes, as mais top, as mais mais, tá ligado? É, as solteiras poderosas evolutiva Alô, recalcada, MC Copim, vou te falar Ela é dessas, ó Ela inspira malícia e pecador Não é mulher de piada nem de recado, não É mais bandida do que muito criminoso Ela é vivida e o jogo dela é perigoso DJ, como o momento te deixa pedindo bis E como esposa ela vai te fazer feliz Como picante ela eterniza o momento E como amante ela destrói seu casamento Porque ela fode o teu psicológico Porque ela foge do normal e lógico Imprevisível, terrível, intencional É, a sensualidade dela é natural Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas também sabe ser bravo Então deixa ela passar Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Não tem jeito e nem tem trava Ela sabe dar carinho Mas também sabe ser bravo Mas com respeito Mas com respeito Porque se tu não deixar Vai passar do mesmo jeito Vai passar do mesmo jeito Ela não tem preconceito Ela não tem preconceito Nem liga pra porra Nenhuma farmacinha de biquíni Pra fuder teu pensamento Oi, não tá nem aí Quer destruir seu casamento Até o copinho Já caiu na tentação Se envolveu com uma delas Esqueceu, parou Caralho, quem tá de fora? Nem imagina Novinha essa bequinha É toda gostosinha Oi, pra completar, meu irmão Ela me instiga Senta por cima, vai quica 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 Novinha essa bequinha Oi, senta por cima, vai quica Senta por cima, vai quica Senta por cima, vai quica Novinha essa pé Ela colocou bunda pro alto Oi, bem na sua frente Falou no seu ouvido Ela morou na sua mente Ela tem um pé, pé com gigante Bumbum interessante Marquinha de biquíni É muito provocante Ela faz tu se trancar com ela Quarenta dias no hotel Faz você viver no inferno Pensando que tá no céu É que ela tem rostinho de anjo Mas é uma diabla Entrou na sua vida Seu casamento acaba Seu casamento acaba Ela é muito braba Ela é muito braba A cara da danada Ela é muito braba Ela é muito braba A cara da danada É que ela tem rostinho de anjo Mas é uma diabla Entrou na sua vida Seu casamento acaba Ela é muito braba Ela é muito braba A cara da danada Ela é muito braba Ela é muito braba A cara da danada Romance às vezes é bom Amor demais é mito Tentação só é tentação Se o prato for bonito Ela vai fazer você gastar O que tem O que não tem Se você tiver cinquenta Ela faz Tu gastas sem Ela joga pepeca Na sua cara Pra te deixar maluco Torra seu lucro Com coisa cara Mas não te deixa puta É que ela tem rostinho de anjo Mas é uma diabla Entrou na sua vida É, olha só O jeito dela É debochada Ela sabe que é o poder E do recalque Ela é alvo Ela é braba E conquista tudo o que quer Na cama é uma fera Com seu jeito de mulher Ela abre o face E começa a comentar E posta lá no mural Que hoje ela tá que tá Rainha da sucessada Desejada e perseguida Ela postou no Instagram Não segue que eu tô perdida Menina Mar Oi, mas nunca desci do salto Quando chega na balada Ela vira o comentário Tem umas que falam bem Tem outras que falam mal Nunca viver esse momento O recalque é normal A inveja é uma droga Que viciosa e incapaz Mas na vida de quem tem fé Sai pra lá Deus é mais Tem umas que falam bem Tem outras que falam mal Nunca viver esse momento O recalque é normal A inveja é uma droga Que viciosa e incapaz Mas na vida de quem tem fé Sai pra lá Deus é mais Ela é o bicho Sabe disso e abusa Complica homem casado Se passa de minibusa Sabe por quê? O poder é todo Ela anda pelo camarote Como numa passarela Tem que ver ela descendo 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 Sendo Que tentação Tem que ver ela subindo 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 Faz isso não Tem que ver ela descendo 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 Sendo Que tentação Tem que ver ela subindo 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 Faz isso não Mas no fundo Eu me amarro O jeito dela É debochado Tem que tá forte Pra você Bolar do lado Exalando O seu perfume A mais top A mais bela Sai da frente Abre espaço Porque hoje a noite é dela Mas no fundo Eu me amarro O jeito dela É debochado Tem que tá forte Pra você Bolar do lado Exalando O seu perfume A mais top A mais bela Sai da frente Abre espaço Porque hoje a noite é dela É por isso que eu falo Rolezinho de XT De R1 De Hornet Só quer embrasa de Big E só quer lanchar no Mac E almoçar no Outback E lanchar lá no porcão O jeitinho dela é foda Amolece o coração Ela mergulha no Vitória E o short mostrando a polpa Quando ela te abraça O Angel fica entranhado na roupa Nossa relação é louca Nosso amor muito sincero Eu tenho o que ela quer Ela tem tudo o que eu quero É a relação moderna Muito como hoje em dia Porque o nosso bonde todo Também tem essa mania Perde tudo Perde tudo Perde tudo Peçar mina Perde tudo Perde tudo Perde tudo Peçar mina Perde tudo Perde tudo Perde tudo Peçar mina Perde tudo Perde tudo Quinhentos reais Não paga nem a unha dela Cinco mil reais Não paga nem o respeito dela Oito mil reais Não paga nem a bunda dela Tem que ser patrão Pra poder sair com ela Tem que ser patrão Pra poder sair com ela Você sabe que ela é top É solteira Ela é bela Tem que ser patrão Pra poder sair com ela Tem que tá preparado Pra poder sair com ela Tô tem que ser patrão Pra poder sair com ela MC Copim E eu não tô de bobeira Isso aqui especialmente Pra todas as solteiras Mulheres independente Que sempre vai à luta E não depende de homem Oi papo a nenhuma Papo reto Dentro da lógica A mais top E a mais bela Esse mega especialmente E vai pra todas elas É o bicho É o bicho É o bicho É o bicho Obrigado.